A Rede Minas é a primeira emissora mineira a oferecer interatividade na TV digital. Para acessar o conteúdo interativo do portal Rede Minas, aperte o botão OK assim que o ícone aparecer no canto da tela. Com o menu aberto, navegue pelas opções com as setas direcionais do seu controle remoto. Ao escolher a opção Contato, aperte o botão colorido correspondente à rede social que deseja navegar. Ao finalizar a navegação do portal, aperte o botão Sair ou Exit do controle remoto.